Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quinta-feira, 18 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. Governo Bolsonaro completa 200 dias. Um pacote de medidas para aquecer a economia deve ser anunciado ainda hoje. Ministério da Educação quer garantir autonomia financeira para universidades e institutos federais e abre consulta pública. E veja também, Estação Antártica Comandante Ferraz vai receber 2 milhões de reais para pesquisas científicas. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo do presidente Jair Bolsonaro completa 200 dias e uma cerimônia hoje à tarde vai marcar a data com balanço e anúncios. Vamos então ao Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro saiu agora mesmo aqui do Palácio da Alvorada. Ele tomou café da manhã com o deputado Fábio Faria, do Rio Grande do Norte e diretores da Rede Record. E aqui na saída, na porta do Palácio da Alvorada, ele parou o comboio, desceu do carro para falar com crianças autistas e pais que estavam aqui à espera dele. O presidente ficou mais ou menos uns 10 minutinhos aqui e seguiu para o Palácio do Planalto, onde ele cumpre a agenda durante todo o dia. Nesses encontros, no Palácio do Planalto, tem ministros e parlamentares. E às quatro da tarde, o presidente participa da solenidade de comemoração dos 200 dias de governo. Durante esse evento, devem ser anunciadas medidas de estímulo à economia, além, é claro, de um balanço das ações desenvolvidas ao longo desse período. Ao completar 200 dias de gestão, o governo do presidente Jair Bolsonaro comemora vitórias em diversos setores. Para desburocratizar e reduzir custos, quase 3 mil serviços dos órgãos da administração pública federal serão digitalizados. Praticamente a metade já funciona online. No campo internacional, o atual governo concluiu o Acordo Comercial do Mercosul com a União Europeia para o livre comércio entre os países. O tratado deve injetar mais de 87 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 15 anos. Entre as medidas, está prevista a eliminação de tarifas na exportação de produtos industriais. Tem 30 anos que nós estamos navegando no sentido com dois passos à frente, um passo atrás, um passo à frente, dois atrás. Nós estamos nisso, mas agora então o governo concluiu uma conta que pode ser importante para o desenvolvimento das vocações naturais da economia brasileira. Outro avanço é no apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Assim que concluído, o Brasil vai ter acesso à abertura comercial, um selo de qualidade e maior credibilidade internacional. Na economia, as privatizações e concessões por meio do programa de parcerias público-privada nas áreas de transporte, energia e defesa garantem novos investimentos, qualidade nos serviços e geração de empregos. São 100 projetos que vão gerar investimentos de quase 1 trilhão e 400 milhões de reais nos próximos anos. Eu considero o programa de infraestrutura do presidente Bolsonaro o mais bem elaborado. Se você olhar, foi o ministério que já fez concessões de rodovias, licitações e tem projetos estratégicos muito bem elaborados. Se o presidente continuar dando prioridade à infraestrutura e o Congresso também participar, o Brasil vai ser bem diferente no final do governo Bolsonaro a partir do desenvolvimento da infraestrutura. Na área social, o governo manteve o programa Minha Casa Minha Vida e criou o 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família. O governo também investe com mais de 200 bilhões de reais no combate às fraudes na concessão de benefícios do NSS, Instituto Nacional de Seguro Social. As conquistas nos 200 dias de gestão apontam o empenho do governo em promover mudanças no país. Enquanto algumas ações já estão sendo executadas, outras ainda aguardam a aprovação do Poder Legislativo, como a proposta de emenda à Constituição, que cria a nova Previdência. Para a equipe econômica, a medida é essencial para destravar a economia e manter o equilíbrio das contas públicas. Na hora do preto no branco, que realmente for aprovado, eu acredito que possa haver, primeiro, tem uma valorização de ativos. Depois, a economia, paulatinamente, ela começa a se reorganizar. Outro projeto que aguarda análise do Congresso é o anticrime, que prevê medidas de combate à corrupção e aos crimes organizados e violentos. Já tem grandes indicadores. Por exemplo, o índice de homicídio no Brasil diminuiu bastante já. A apreensão de drogas, a apreensão de quadrilhas organizadas, o remanejamento de líderes das quadrilhas organizadas, tem feito com que essas organizações percam a sua maleabilidade. Deputados e senadores entram em recesso nesta quinta-feira. Os parlamentares só voltam aos trabalhos no dia 1º de agosto. Vamos, então, conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. A LDO ainda não foi votada. Eles entram em recesso mesmo assim? Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, pelo que diz a Constituição, impediria sim. Mas o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, decretou o chamado recesso branco, que é aí uma parada não oficial. A rigor, a sessão legislativa continua, quer dizer, ela não é interrompida, mas é impossível ter mais atividades, já que a grande maioria dos parlamentares sequer está em Brasília. Segundo o próprio deputado, o próprio senador Alcolumbre, esse recesso foi decretado em respeito ao trabalho dos congressistas ao longo do semestre, o que, segundo ele, foi bastante produtivo. Agora, em relação à reforma da Previdência, de segunda-feira até ontem, foram contadas já três sessões, entre as cinco necessárias, entre o intervalo da votação em primeiro e segundo turno. Portanto, faltam apenas duas sessões para o cumprimento dessa exigência, o que deve fazer com que a votação em segundo turno da reforma aconteça logo após o retorno desse recesso. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, a Estação Antártica Comandante Ferraz vai receber dois milhões de reais para pesquisas científicas. Vamos até São Paulo falar com Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, no total são dois milhões de reais liberados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações para equipar 17 laboratórios de pesquisa científica da Estação Comandante Ferraz. É mais um passo importante para a recuperação da estação que está sendo reconstruída após o incêndio em 2012. A previsão é de que a nova estação seja inaugurada em janeiro de 2020. O programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, colocou o Brasil num seleto grupo de países que desenvolvem pesquisas relevantes no continente. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do planeta, minerais ainda desconhecidos e muitos micro-organismos, plantas e animais que podem ser fontes de produtos biotecnológicos no futuro. Também tem influência direta no clima do Brasil e do mundo. Em tempos de aquecimento global, né, Renata? É bom a gente saber direitinho o que está acontecendo para poder se prevenir aqui e também no mundo. Tá certo, Ricardo. Obrigada pelas suas informações direto de São Paulo. E olha, muitos consumidores já recorreram ao site da Anatel Não Me Perturbe para bloquear as chamadas de telemarketing das empresas de telecomunicações. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia. O lançamento do site Não Me Perturbe aconteceu há dois dias e já registrou mais de um milhão de cadastros de consumidores que não desejam receber ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações. Eu, por exemplo, fui responsável por dois desses cadastros. Fiz uma restrição para o telefone fixo e outra para o celular. O site foi uma determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A suspensão das chamadas acontece em até 30 dias depois do cadastro. O usuário também pode, a qualquer tempo, desbloquear uma ou mais prestadoras se quiser voltar a receber as ligações. Mas aí surge uma dúvida. Eu, por exemplo, recebi um SMS ontem de uma das empresas. Será que elas ficam também impedidas de enviar mensagens de texto? Bom, a resposta é não. Mesmo com o bloqueio, é possível que você receba mensagens. Aí é só solicitar à operadora que não envie mais. A restrição de chamadas só vale para as empresas de telecomunicações. Por isso, é possível que, mesmo tendo feito o cadastro, você ainda receba a ligação de um banco, por exemplo. O descumprimento da lista deve ser reportado à Anatel pelo número 1331. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Dar a universidades e institutos federais maior autonomia financeira. Esse é o Futurice, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. As instituições vão poder ter acesso a mais de 100 bilhões de reais. O programa permite a entrada de dinheiro privado em universidades e institutos federais que poderão fazer parcerias, criar fundos de doações, usar imóveis como fonte de renda e até batizar prédios em troca de patrocínio. Outra possibilidade é pela Lei Rouanet. Neste caso, um empresário poderia receber incentivos fiscais quando financiar bibliotecas ou museus. A adesão das universidades é voluntária e haverá consulta pública sobre o assunto pelas próximas quatro semanas. Para que o Futurice entre em prática, é preciso alterar a legislação. A dos fundos constitucionais e do marco legal da ciência e tecnologia são exemplos. Mas, segundo o secretário de Educação Superior, uma única proposta de alteração legislativa resolveria a questão. O projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional até agosto deste ano. Segundo o MEC, essa é uma alternativa para gerar recursos para as universidades públicas. Não se trata de privatização e sim melhorar a gestão. Tem que aderir a critérios, de novo, governança, gestão, transparência com dinheiro público. Para enviar sugestões sobre essa proposta, basta acessar o site do Ministério da Educação. 90 serviços do INSS passam a ser realizados pela internet ou telefone. Apenas seis continuam exigindo a presença nas agências. Agora, marcação de perícias ou solicitação de auxílio-acidente já podem ser feitos digitalmente pelo aplicativo. Seu Mariano é aposentado e sabe usar a tecnologia a seu favor. Paga contas, tira saldo e solicita benefícios, tudo pela internet. E não gostou quando teve que vir pessoalmente a uma agência do INSS. A gente chegou aqui, nessa fila aqui, que já estamos com 40 minutos, andei um metro. O governo federal vem trabalhando para facilitar a vida dos usuários. Quer oferecer maior comodidade a pessoas como seu Mariano. E para isso, está aumentando as opções de serviços que podem ser obtidos sem sair de casa. Quando ele liga no 135, quando ele acessa o meu INSS no computador ou no celular, a gente faz duas, três perguntas a mais e o requerimento do cidadão já fica pronto. Ele não tem mais a necessidade de se deslocar a uma agência, perder um dia de trabalho, gastar com deslocamento. As facilidades do mundo digital ainda não fazem parte do dia a dia de Dona Neuza. Para ela, tudo é pessoalmente via balcão. Ao oferecer os serviços à distância, o INSS quer reduzir o tamanho das filas para pessoas como Dona Neuza, que ainda precisa se deslocar a uma agência para resolver pendências. Eu não sei mexer com essas coisas. A nova medida pretende agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera e custos para o cidadão. Os cerca de 670 mil atendimentos que o INSS realizava por mês, de forma presencial, agora poderão ser realizados de forma eletrônica pela internet. É nesse trabalho de automatização, de levar conforto ao cidadão, e cada vez com mais agilidade que nós estamos trabalhando aqui. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho